Olá, sexto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Nessa videoaula, vai ser bem rápida, nós vamos fazer aí a leitura de dois poemas, Esmalha e Autopsicografia, e vamos fazer a correção das atividades, tá bom? Páginas 63 a 66 do livro Gêneros, Leitura e Análise. Essas atividades foram solicitadas na semana passada, mas como eu já disse pra vocês, em algumas videoaulas anteriores, Nós ficamos aí dois dias sem ter videoaula, né, por conta de feriados, e então hoje nós vamos encerrar aí a correção dessas atividades, tá bom? Vamos lá? Abra o seu livro na página 63, qualquer dúvida, eu estou disponível no plantão até às 11 horas, tá bom? E não deixe de mandar suas atividades pro e-mail maxnayara.com. Vamos lá? Abra o i na página 63, antes, né, de abrir na página 63, quando nós chegamos em um capítulo novo, que trata de um gênero novo, o livro costuma trazer aí, né, as características, a apresentação desse gênero textual. Os textos comuns, não poéticos, combinam as palavras de maneira vincular ideias. Os textos literários igualmente combinam palavras, mas essa combinação é de um modo especial, em que outros elementos, além do significado das palavras, são selecionados e combinados para a construção do efeito poético como sons. E quando nós tratamos aí de poesia, isso fica cada vez mais claro, né? A partir dessa construção especial no poema, existe uma certa plasticidade de sentidos, em que coexistem diferentes, mas não contraditórios, interpretações, deixando a cargo do interlocutor, ouvinte ou leitor, a construção única e pessoal de sentido, fruto da experiência linguística e de vida dele. O que ele quis dizer aí nesse parágrafo? Que o texto literário, principalmente quando nós estamos tratando de poema, não tem ali uma resposta de interpretação única? Não. Cada pessoa, ao fazer a leitura do texto, vai ter uma percepção, um entendimento, uma interpretação, tá bom? E uma interpretação não exclui a outra, certo? Daí, a plurissignificação do poema. Ou seja, ele pode ter vários significados, a depender da pessoa que lê, a depender da perspectiva que é tomada ali na leitura e interpretação daquele poema. Os poemas são textos que fazem parte da tradição literária. Dessa maneira, são uma forma artística de veicular percepções culturais e visões de mundo. E por isso, mudam temática e esteticamente ao longo do tempo. As várias escolas literárias em diferentes espaços. Então, ali, o poema, ele vai mudando, ele vai se modernizando. A sua estrutura, o seu objetivo, os seus temas vão mudando aí no decorrer da evolução do ser humano mesmo, né? Quando ele diz ali, as escolas literárias, né? São períodos ali que, a depender do contexto e da intenção literária do momento, o texto vai ser utilizado para determinado fim, com determinado objetivo, né? Antes, o poema só se falava nele só de amor, de ilusão, depois passou a ser outro tema, né? Na primeira escola literária, nas primeiras manifestações literárias, a literatura, a arte estava voltada para Deus, né? Depois, já foi o homem o centro de tudo, porque a sociedade, a humanidade vai mudando e a literatura também vai mudando. Aqui no Aprenda Mais, poema versus poesia. Poema é um gênero textual, entre outras formas de linguagem, música, pintura, fotografia, para a expressão da poesia. Ou seja, o poema tem poesia? Tem, mas não é só o poema. Uma foto pode ser poética, pode ter poesia. Uma pintura, uma música, tá bom? Então, não vamos aí achar que aquele texto é poesia, aquele texto é poema, o nome do gênero é poema. E ele pode, né, conter aí, vai conter a poesia. Esta, ou seja, a poesia, é um estado de espírito, uma forma diferenciada de enxergar o mundo em volta, de maneira sensível e emotiva. O poema é uma estrutura composta por versos e estrofes, em que a poesia pode ser constituída como uma forma de dizer. Então, veja só, o poema é o texto, é aquela estrutura que nós fazemos a leitura, que tem verso, que tem estrofe. A poesia é a beleza, o estado de espírito que está ali. Estrofes e versos. Nós já vimos isso no bimestre passado, né, que a estrofe é o conjunto de versos e verso é a linha do poema. Então, diferentemente da prosa, cuja organização se dá em parágrafos, a organização interna do poema se dá por meio de versos e estrofes. Verso é cada linha do poema e estrofe é o conjunto de versos. Os versos podem ser caracterizados pela sua musicalidade, conseguida pela recorrência da posição de sílabas fortes e fracas e alternadas no verso. Metrificação, versificação. As estrofes variam de acordo com o número de versos e podem ser. Isso também nós já vimos, tá? Então, a partir do número de versos, a estrofe vai ser classificada de uma forma. Se tem dois versos, dístico. Se tem três, terceto. Quatro, quarta ou quarteto. Cinco, quinteto ou quintilha. Seis, sexteto ou sextilha. Se tem sete versos, sétima ou septilha. E se tem oito versos, é classificado aí como oitavo, né? A estrofe é oitava. E aí, agora, vamos fazer a leitura dos nossos poemas. Aqui, primeiro, vamos ler Esmalha, de Alfonso de Guimarães. É um poema importantíssimo e muito interessante. Vamos lá. Esmalha. Quando Esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu, as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu, ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Então, temos aí o poema de Alfonso de Guimarães, Esmalha. Olha, nós podemos perceber aqui, antes de passarmos aí para as atividades, Esmalha se apaixonou ali pela lua e ela ficou o que louca? Ela enlouqueceu. Quando Esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Ela estava lá na torre. E aí, ela viu lá no mar, a lua. Ela queria tocar a lua do céu e a do mar. E o que aconteceu aqui? Como um anjo pendeu as asas para voar. Depois, ruflaram essas asas, sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Por quê? Quando diz que as asas ruflaram, ou seja, ela voou. Na verdade, ela pulou da torre para alcançar aquela lua do mar, né? E o seu corpo desceu ao mar, né? E a alma subiu ao céu, porque ela morreu, né? Triste? É isso. 1. O que podemos interpretar a partir dos versos? Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Nós acabamos de dizer, né? Quando ela pulou ali no mar, a sua alma subiu ao céu. Ou seja, ela morreu. Então, que ela morreu ao tentar voar. 2. Nos versos, viu uma lua no céu, viu outra lua no mar? Que tipo de artigo foi utilizado para se referir à lua? O que isso significa no contexto? Veja só. Viu uma lua no céu. Uma é artigo que é definido? Não, é artigo indefinido. Por quê? Havia mais de uma lua e que o autor não determinou qual das luas Esmalha estava vendo. Ela viu uma lua no céu. 3. Conforme a sílaba tônica, como podemos classificar o título do poema? Veja só. Esmalhar. Nós temos aqui, ó. Es-ma-lhar. Três sílabas. A penúltima sílaba é a mais forte. Então, a palavra paroxitona. 4. O que se depreende dos versos? As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. As asas ruflam quando elas estão batendo, né? E o passarinho, por exemplo, está voando, né? Em sua falta de lucidez, ou seja, ela estava doida, ela enlouqueceu. Esmalha julgou ter criado asas e ser capaz de voar. Por isso que ela pulou lá na torre. 5. Substitua a palavra destacada no verso por outra de igual sentido. Ou seja, uma palavra sinônima a desvario, né? E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. É o mesmo que loucura, delírio, desatino seu. Na sua loucura ali, ela pôs-se na torre e pôs-se a cantar. 6. O poema trabalha com inúmeras antíteses. Identifique-as. As antíteses, nós vimos lá quando trabalhamos figuras de linguagem no início do terceiro capítulo. São palavras que têm aí os sentidos opostos, né? Verdade, mentira, bem, mal, guerra, paz. Aí lá no texto nós temos a utilização de várias. Quais são elas? Céu, mar, subir, descer, perto, longe, alma, corpo, alto, baixo. Ali em relação a torre. 7. Qual o tema trabalhado no poema? Fala sobre o que, pessoal? Sobre a loucura, né? A loucura de uma personagem ali, que no caso é Esmalha. De que forma as antíteses acentuam essa temática? Então, o tema é a loucura de Esmalha. E as antíteses acentuam essa temática porque deixam clara a divisão de Esmalha, sua loucura. O fato de ela sentir-se perdida, insatisfeita, incapaz de escolher entre desejos contrários. E agora, para o segundo texto. Vamos lá. Aqui é um texto de Fernando Pessoa, um poema de Fernando Pessoa. Autopsicografia. E esse poema é ótimo, né? Maravilhoso. Ele fala justamente sobre a poesia, né? Sobre quem é o poeta. Ele diz. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que de veras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão. Esse comboio de corda que se chama coração. Vamos lá. Antes de irmos para as atividades. Curiosidades sobre Fernando Pessoa. Esse nome importantíssimo da nossa literatura. Paixão pela astrologia. Fernando Pessoa gostava muito de astrologia. Fazia mapas astrais de amigos, parentes, conhecidos e até de personalidades históricas. Heterônimos. Ele criou inúmeros heterônimos. Muitos deles com estilos. Biografia e até caligrafia própria. São personalidades. Alguns textos ele assinava com o heterônimo. Quem escrevia não era o Fernando Pessoa. Era o Ricardo Reis. Ou Alberto Caeiro. Certo? Então, eram algumas personalidades. Algumas facetas aí do Fernando Pessoa. Aí nós temos aqui Ricardo Reis, Alberto Caeiro e Álvaro de Campos. São os três dos mais conhecidos. Três. Escrever em pé. Disse que Pessoa tinha o hábito de escrever em pé. Quatro. Fobias. Sabe-se que Pessoa tinha algumas fobias. Não suportava que lhe tirassem fotografias. Não gostava de falar ao telefone. E tinha terror às trovoadas. Primeira questão do texto Autopsicografia. Qual é o tema desse poema? Ele fala sobre o poeta, né? O poeta ali na criação do poema, né? O tema é a criação do poema como resultado do quê? Do fingimento poético. Trata-se de uma reflexão sobre o fazer poético a partir da metalinguagem. O que é essa metalinguagem? Explicando o poema através do poema, por meio do poema, né? Que consiste em criar um poema por meio do qual se discute o próprio processo de construção. Dois. Qual é o impasse vivenciado pelo poeta no processo de criação? Se aquilo que ele diz é verdade ou não. Se é fingimento ou não. Então, o impasse consiste em fingir que está sentindo o que sente de verdade. Três. Que alternativa não está de acordo com o poema? Ah, o poema expressa os sentimentos reais imediatos vivenciados pelo poeta? Os sentimentos reais? Ele diz que o poeta é fingidor? Ele finge a dor que devera sentir? Então, não são sentimentos reais. Trata-se ali do fingimento, né? Então, o poema é fruto da criação e do trabalho de linguagem elaborada pelo poeta? Correto. A autopsicografia é um poema metalinguístico? Olha aqui, na primeira questão nós já falamos sobre isso. Correto, né? Pois tematiza o processo de criação. Correto. D. Há um diálogo entre o eu do escritor ser criador real e o eu poético? A personalidade fictícia? Sim. Há o eu escritor, que é a pessoa, o escritor, e o eu poético, ou chamado também de eu lírico, né? A personalidade fictícia, quem fala no poema. No texto narrativo nós não temos o narrador, no texto, no poema, nós temos o eu lírico, o eu poético. Letra E. Cada leitor vivencia a dor fingida pelo poeta de acordo com a sua experiência pessoal? Claro, nós vimos isso, inclusive, lá na apresentação do poema. Cada pessoa vai interpretar, vai entender, vai vivenciar aquilo que está no poema de uma forma. Então, a única que não corresponde, não está de acordo com o poema é a letra A, tá bom? Não são os sentimentos reais. Você está falando aí do fingimento, né? Quatro. Qual é a função dos versos que vêm após o primeiro? O poeta é um fingidor. Eles têm a função de quê? Explicar e confirmar porque, né? O poeta é um fingidor. Então, ele vem explicar esse fingimento poético, tá bom? E confirmar. Seis. De acordo com a terceira estrofe, qual é o efeito do poema no leitor? Vamos lá. Terceira estrofe. E assim, nas calhas de rodas, gira entreter a razão. Esse comboio de cordas que se chama coração. O que é entreter a razão? A razão é, ela tem a ver com a racionalidade, né? Aquilo que realmente é. Um real. O que que acontece? Ambos se abstraem da dor real, ou seja, daquela razão, né? Da racionalidade e se entretém com a dor fingida. Essa última estrofe, ela é o que? Uma conclusão, né? Que faz referência à função lúdica do entreter e catártica, libertar sentimentos do poema ao prazer do eu lírico e do leitor. Que tanto de palavra difícil, professora. Então, preste atenção. Quando ele diz a função lúdica, é essa função de entreter a partir do fingimento. Esse fingimento vai entreter tanto o leitor quanto o eu lírico e eles vão esquecer da dor real, certo? Por isso que ele é fingidor. E aí, ele diz catártico. Catarse é quando eu me liberto, extravaso, né? A gente utiliza muito essa expressão extravasar, né? É a catarse, tá bom? Ou seja, vai liberar aí esses sentimentos do poema ao prazer do eu lírico e do leitor, tá bom? Sétima e última questão. Aqui se refere com o boio de corda extraído do poema. Refere-se ao coração, às sensações, aos sentimentos reais inventados. Na terceira estrofe, o coração pode simbolizar o quê? A imaginação, as sensações de dor, por exemplo, que podem motivar esse ato criativo, tá? E, por fim, aqui no Aprenda Mais. Fortemente relacionado com a música, beleza e arte, o poema tem as suas raízes históricas nas letras de acompanhamento de peças musicais até a Idade Média. Os poemas eram cantados, tá bom? Lá no início, lá nas origens, os poemas, eles eram cantados, tá? Só depois o texto foi separado do acompanhamento musical. Tal como na música, o ritmo tem uma grande importância, né? Por isso que nós temos, trabalhamos no poema, a musicalidade, né? Tem tudo a ver aí com a sua origem. E aí, enfim, terminamos aqui nossa videoaula de correção dessas atividades do livro Gênero, Leitura e Análise, tá? Qualquer dúvida, estou disponível no plantão. Desejo a vocês um excelente final de semana e até a próxima aula. Desejo a vocês um excelente final de semana.